Só o Senhor Acima do bem e do mal Quero ficar do teu lado Eternamente Ó meu Senhor Ó meu Senhor Que nunca me fez mal Quero estar ao seu lado Te amar pra sempre Quero aprender contigo Fazer tua vontade Ó Pai Viver as tuas maravilhas Quero sempre mais Me ensina a viver entre espinhos Renova o meu coração Ó Pai Não me deixe cair Me dê a mão Quero te amar bem mais Me faz viver em ti Me fortaleça Que eu te obedeça Me faz te seguir Quero te amar bem mais Sentir a emoção Da tua presença Da tua vontade No meu coração Só o Senhor Acima do bem e do mal Quero ficar do teu lado Quero ficar do teu lado Eternamente Ó meu Senhor Ó meu Senhor Que nunca me fez mal Quero estar ao seu lado Te amar pra sempre Quero aprender contigo Quero aprender contigo Fazer tua vontade Ó Pai Viver as tuas maravilhas Quero sempre mais Me ensina a viver entre espinhos Ennova o meu coração Ó Pai Não me deixe cair Me dê a mão Quero te amar bem mais Quero te amar bem mais Me faz viver em ti Me fortaleça Que eu te obedeça Me faz te seguir Quero te amar bem mais Sentir a emoção Sentir a emoção Sentir a emoção Quero te amar bem mais Sentir a emoção Da tua presença Da tua vontade No meu coração Oh meu Senhor